Então, o programa de iniciativa da Secretaria de Esportes e Lazer aqui de Jatai, onde um quadro de atividades são oferecidas ao público entre crianças, adolescentes e adultos. Quem tem mais detalhes sobre esse projeto é o José Carlos Teixeira, que é secretário de Esportes e Lazer. José Carlos, qual o objetivo desse projeto? O objetivo é atender os nossos jovens e adolescentes, né? A Prefeitura de Jatai, através da Secretaria de Esportes e Lazer, oferece diversas atividades aí a ex-público, né? O objetivo é tirar essas crianças da rua, dos vícios, da violência e trazer para uma atividade sadia, uma atividade prazerosa para essas crianças, né? Então, a Secretaria oferece várias atividades. Jatai Atlético Clube, o judô para todos, que é o judô oferecido a crianças na faixa de 6 a 14 anos, também aqui no Arapucão e lá no ginásio Tatuzão. Temos também a Criança no Esporte, que é uma atividade que nós desenvolvemos de futebol lá no Campo Mauro Bento, com crianças acima de 6 anos de idade. Temos também o Projeto Vitória Nossa, que é voleibol, handebol, que é oferecido a atletas a partir de 14 anos, que é desenvolvido lá no ginásio Tatuzão. E também tem o Pelco Vida Saudável, que é destinado a pessoas acima de 45 anos de idade. O Programa Pelco Vida Saudável desenvolve oficinas de artesanato, dança, ginástica localizada, pilates, hidroginástica, dança, ginástica localizada. E também tem diversas atividades que a gente desenvolve nas praças, nos logradores de Jatai. Nós temos atendimento no Lago de Acoí, Lago JK, Praça do Conjunto Rio Claro, Estrela d'Alva, Parque do ESG, Praça da Bandeira e na Câmara Municipal. Lá nós oferecemos caminhada orientada, musculação nas academias ao ar livre. São diversas atividades que nós desenvolvemos para diversos públicos. Não é só para jovens e adolescentes, nós temos também atividade para pessoas acima de 45 anos, buscando melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, proporcionar atividade física de forma a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Isso, agora, esse projeto já tem apresentado alguns resultados positivos, né, aqui para Jatai? Isso, as testemunhas das pessoas que participam desse projeto são muito interessantes. São pessoas que estavam, às vezes, na cama, acamado, e que a partir do momento que passou a fazer atividade física, hoje já faz compra até no supermercado. Então, é muito importante, a gente oferece isso de forma gratuita. Então, as pessoas não pagam nada por essas atividades. Então, por isso, é muito importante, a gente conclama as pessoas para participar e as inscrições podem ser feitas aqui na Secretaria de Esporte, né, vindo aqui diretamente aqui no Arapucão, no Arapucão, ou então, através dos telefones 3632 4034, ou então 3636 4343. Isso, lembrando que é um projeto que aborda toda a comunidade, todos podem participar, né? Todos podem participar, é aberto a todas as pessoas que têm interesse em participar. É claro que em algumas atividades nós temos limitação em função de locais e também de quantidades de professores, de monitores. Mas todas as pessoas podem procurar a Secretaria de Esporte, que nós vamos estar prestando as orientações para que elas possam participar dessas atividades. E os resultados positivos desse trabalho até aqui servem de motivação para a continuação dessas atividades? Exatamente. Nós temos aí atletas que já estão representando a nossa cidade a nível nacional, né? Nós temos o projeto Judô para Todos, que tem já aí alguns atletas que estão participando de competições a nível nacional já e com possibilidade, quem sabe, logo mais na frente, está até representando a nível internacional também. Então, são alguns... o projeto Campeões do Nado também, de natação, oferece natação lá no Jataí Atlético Clube. Também tem alguns atletas também que estão se destacando. Então, é importante. O nosso projeto de basquete também, nós temos atividade de basquete, que o nosso time de basquete Jataí foi campeão dos jogos abertos no ano passado. Então, assim, os resultados estão aparecendo. Para quem se interessa a participar, é onde procurar? Procurar aqui a Secretaria de Esporte, aqui no estádio municipal, ou então através dos telefones. Vou repetir novamente, 3632 4034 ou 3636 4343. Faz sim, né? 3636 4343.